BCA 211, 41, 10, 1, quer saber a diferença e qual é melhor? Segue o vídeo aí! E aí, galera, se você quiser ser meu aluno, ter treinamento, dieta e suplementação específica pra você, é só clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais, beleza? Galera, não se esqueçam de clicar nesse sininho aí, é muito importante. Às vezes vocês me perguntam, Maurício, eu não tô recebendo vídeo, você não tá fazendo vídeo? Faço vídeo toda semana, galera, é que talvez vocês não estão recebendo as notificações, o YouTube só manda pra quem clica no sininho, então ativa a notificação, clica no sininho aí pra não perder nenhum vídeo do canal. Galera, eu fiz um vídeo sobre BCA, que lá eu falo tudo sobre, como tomar, pra que que serve, lá eu falo sobre os aminoácidos não essenciais e os essenciais são 20, lá eu explico cada um detalhadamente, beleza, galera? Hoje eu vou mostrar aqui a diferença entre o 2-1-1, 4-1-1, 10-1-1, qual que é essa diferença, por que que tem esses números aí e por que é mais caro, o 10-1-1, por exemplo, é mais caro do que o 2-1-1. Por que isso? Então é isso que eu vou falar hoje no canal, beleza? Galera, existe 20 aminoácidos, que são 10 essenciais e 10 não essenciais. Como eu falei lá no vídeo do BCAA, por que não essenciais? Não essenciais porque o nosso próprio corpo produz, por exemplo, a glutamina é um aminoácido não essencial, porque o nosso corpo produz, mas não é uma quantia enorme, por isso que a gente suplementa a glutamina, já pra ajudar na questão da imunidade aí, a parte intestinal e tudo mais. Então essa é a diferença dos não essenciais pro essenciais. Os essenciais são aminoácidos, já que a gente precisa por meio da alimentação ou por meio da própria alimentação. E um deles, os principais, são isoleucina, leucina e valina. E é isso que mais tem nos BCAAs, beleza galera? Mas comprovado cientificamente, a leucina é o que mais ajuda na hora do treino, da recuperação e tudo mais. Então dos três, a leucina vem em primeiro lugar. E é isso o que significa essas siglas aí. 10, 1, 1, né? Que tá 10, 2.1, 2.1. Então esse 10 é a leucina e o resto é valina e isoleucina, beleza? Então o primeiro é a leucina, como eu falei, comprovado cientificamente que ajuda mais do que os outros. Os outros também são muito bons, mas ajuda principalmente na imunidade esses outros, beleza? E a leucina ajuda principalmente na questão da recuperação muscular e a síntese proteica, a síntese muscular, que é aquilo que faz você ganhar músculo, o que faz automaticamente você perder gordura também, ganhando massa muscular, beleza? Então a leucina é o mais importante dos três. Então quando você compra aquele BCAA, 2, 1, 1, leucina, valina e isoleucina, beleza? Então essa é a questão dos números. Quanto mais leucina, melhor. Mas agora vamos lá, Maurício. Tem tanta diferença assim eu comprar o 2, 1, 1 do que o 10, 1? Não, galera, não é tanta diferença assim, mas tem diferença, como eu falei, a leucina aí é um dos principais, principalmente pra você que quer ganhar massa muscular, que é uma recuperação melhor ali dos músculos, as dores musculares que você sente. Então é interessante você tomar, por exemplo, o 10, 1. O mais recomendável que mostra os estudos é, se você treina intensamente, pesado, aquele treino que você sente demais, você fica 4, 5 dias sentindo a dor muscular, é interessante você tomar o 10, 1, 1 aí, como fisicoturistas, por exemplo, que treinam intensamente. Agora se você tá treinando mais tranquilo, tá começando agora na academia, não tem necessidade de você tomar esse. Você pode tomar o 2, 1, 1 ali, que já vai ajudar ali na recuperação muscular, no seu sistema imune ali, e a síntese proteica, que é muito importante, beleza? Então essa é a questão. Se você treina muito intensamente, toma o 10, 1. Se você treina mais ou menos, tá começando agora, não tá tão intenso assim, o 2, 1, 1 ou 4, 1 ali, tá ótimo e já vai te ajudar muito, beleza? E a questão, galera, mais importante é a questão da dieta. Se a tua dieta tá muito rica já em BCAA, que você pode comer por meio dos alimentos aí, na questão do whey protein, dependendo do whey protein, você já toma muito BCAA, que já tem no whey, então você tem que analisar como que tá a sua dieta e o que que tá faltando. Beleza, galera? Porque muda a quantidade. Você pode até olhar ali na parte de trás nutricional, o 2, 1 tem uma quantidade de valina, isoleucina e leucina. O 4, 1 já tem um pouco mais e o 10, 1 tem muito mais, então aumenta a quantidade. Se por meio da alimentação você já come bastante e já tem esses nutrientes, não tem tanta necessidade de você tomar o 10, 1, por exemplo. Então vai tudo da dieta também. Galera, e a leucina você pode utilizar separadamente. Tem gente que, por exemplo, toma um BCAA, 2, 1 e compra a leucina separadamente. Bem, galera, então é isso daí. Espero que tenha ajudado vocês. Vocês me perguntaram muito o que significa esses números aí. Então espero que tenha ajudado todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar esses vídeos com seus amigos, clicar no curtir aí porque ajuda muito o canal e ativar a notificação, ativar o sininho aí pra receber os novos vídeos. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui!